Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Hoje é uma dica monstra Mano, sem dúvida uma das melhores dicas de como você vai conseguir encontrar as máquinas alfa Pra você que não sabe, as máquinas alfa são praticamente as mais fortes do jogo As que dão os equipamentos melhores Você com certeza vai conseguir mais XP eliminando ela Vou mostrar aqui pra vocês também, porque muitas vezes você tá equipando Fazendo o up dos seus equipamentos Então, como eu tô com esse traje aqui muito raro Eu acabo precisando, tá vendo? Eu ainda não encontrei a ave tempestade, tá? Eu não tô tão avançado assim, então falta eu tá conseguindo o canhão da ave tempestade Pra mim tá avançando pro último estágio E quando eu chegar no último estágio, praticamente vai pedir o coração de um tirânico alfa Então, até o momento, eu jogando, deixa eu sair aqui Configurações, eu tô jogando no normal Então, assim, pode ser que você esteja jogando no fácil, no modo história Pode ser que você não encontre Eu vou deixar no modo normal aqui pra mostrar pra vocês A gente vai até numa região de tirânico Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Tudo certinho, tá vendo? Que tem um tirânico aqui, certo? Você vai vir nessa fogueira E a gente vai fazer viagem pra lá Porque, vamos supor, você eliminou o tirânico E aí você viajou pra qualquer outro lugar Quando você voltar aqui novamente O respawn do tirânico vai tá aqui Mas você pode se afastar um pouco da área e voltar também Que eu creio eu que ele dê respawn também, tá? Então, essa aqui é a região do nosso tirânico, né? Nossa máquina Ali tá a noite Aqui tá alfa, tá? Você pode ver que eu encontrei ele à noite Eu encontrei ele alfa Se você estivesse durante o dia Certo? Ó, lembrando que eu tô jogando Eu tô jogando aqui no modo normal Eu encontrei ele Tá? Eu encontrei ele aqui O tirânico alfa no normal Você volta Calma aí, deixa eu Vim aqui A gente tava aqui, tá vendo? Tem essa Lança ardente aqui É como se fosse um Um acampamento Você consegue vir aqui Tá? É uma arena E aqui, um pouco mais pra cima Tem esse abrigo E você consegue vir aqui E aqui tem a opção de relógio Pra você conseguir trocar as horas Vamos supor que você tava aqui durante Durante Como é que fala? Durante o dia Você encontrou o tirânico aí, tá? Ele na versão normal Vamos, vocês Deixa eu Vim aqui Tá aqui o reloginho E aqui é onde você consegue avançar as horas, tá? Eu vou avançar as horas aqui Só pra mostrar pra vocês A gente avança as horas É... tarde, noite, manhã Vamos... durante a tarde A gente deixa ali durante o dia Pra gente ver se o nosso tirânico ali Ele vai tá... Ele vai tá... como é que fala? O normal Ou ele vai vir um alfa Então, a gente volta aqui Certo? Tá aqui a fogueira E a gente faz viagem novamente pra lá Isso se você tivesse durante o dia, tá? Como eu já tinha encontrado ele o alfa Pra fazer o teste aqui Pode ser, rapaziada Pode ser Que mesmo no normal ali Você não encontre o alfa também Tá? Pode ser que você não encontre o alfa também Ó... o tirânico normal, certo? Pode ser que durante o dia aqui Você vai chegar E você não vai encontrar o tirânico Aí você faz todo esse processo Que eu mostrei ali pra vocês, tá? Caso você fizer esse processo E não trocar Fala, pô, família Eu fui lá Dei viagem Troquei pra noite Voltei aqui E o tirânico Ele não é o alfa ainda Pô, o que que aconteceu? Será que não deu certo? Será que bugou? Então, a gente vai pra dica do Jackson, tá? É... o Gui também Mandar um salve pra eles O Gui tava precisando da ave Tempestade Só que a alfa Ele não tava encontrando E aí Ele deve ter trocado a dificuldade Colocou no muito difícil Voltou a noite E achou a ave tempestade No caso, a alfa Então Você vai vir, tá? Você vai trocar a dificuldade Você vai colocar no muito difícil E aí a gente vai voltar Pra lá Onde a gente tava Certo? A gente vai voltar aqui Pra esse abrigo Lembrando aqui Um pouco mais pra cima Da onde a gente tá aqui Tem esse abrigo Caso você não tenha encontrado Você vai ter que ir Na caminhada até lá, tá? Então você dá viagem rápida Até lá novamente E aí a gente vai trocar Como a gente tá durante o dia A gente vai trocar pra noite Tá? No caso, a gente vai trocar Pra madrugada Você tá jogando normal Você veio durante o dia Encontrou o tirânico Voltou de madrugada E o tirânico não é o alfa Você troca a dificuldade Beleza? Então, a gente vem aqui Deixa interagir E aí a gente avança Aqui as horas E aí a gente vai trocar Pra madrugada A gente vai trocar Pra noite agora Beleza? Então Deixa terminar de interagir aqui A gente sai da fogueira aqui E aí a gente faz viagem Novamente pra lá Eu tô mostrando Todo esse processo aqui Porque pode ser Que aconteça alguma coisa Dessas que eu tô Que eu tô falando aqui, tá? Você chegar lá Mesmo a noite Ele não for O alfa Mesmo ter trocado Você só se atenta aí Ao clima, né? No caso Se você tá de noite Ou se você tá de dia Se você não encontrar Você troca a dificuldade E aí a gente veio aqui A noite, certo? Lembrando Que tá agora Tá no muito difícil Eu não tenho equipamento Muito bom Pra bater de frente É com o chifrudão ali No muito difícil Tá vendo? E agora a gente Encontrou aqui O tirânico alfa Você pode Fazer o esquema De você abaixar a dificuldade Certo? Você pode colocar No modo história Você não vai fazer Viagem do local A dificuldade Vai tá modo história E aí, rapaziada É só criar flechas Aqui Tá? Ó Deixa eu usar essas aqui Pra ver se a gente consegue Abater ele mais rápido E aí você arranca Todas as peças dele Tá? Sai arrancando As peças Tudo Porque assim você Além de matar ele Mais rápido Você também consegue Farmar E fazer mais XP Fazer mais Arranca aquele negócio ali Porque ele fica lançando Esses mini drones aí Cara E se você Tiver jogando Numa dificuldade Normal Ou acima Sua build Não tiver boa Você vai morrer E aí, ó Se você tiver Precisando de itens Praticamente Do Do tirânico alfa Você aproveita Farma Equipamento Farma XP Deixa eu arrancar Essa arma dele aqui Senão ele vai ficar Apelando Atirando toda hora Agora a gente arranca A parte da cauda ali Quanto mais itens Você conseguir Extrair dele Melhor, tá Rapaziada Cuidado que ele solta Uns lasers Da Da boca dele ali Cara E, ó É porque Isso aqui Tá no Tá no modo história Então a gente não vai tomar Aquele dano monstro Mas se tivesse no muito difícil Você pode ter certeza Que eu tinha morrido Cara É que ele Não Não para quieto Cara A gente tem que arrancar A parte da cauda Beleza Arranquei a parte da cauda A gente tem que Lembrando Como tá no fácil mesmo Tenta extrair Todos os itens Possíveis dele Ele virou Tem aquelas duas bobinas Ali que fica ali Na Naquela parte dele Ali Mas aí eu acho Que só Ó Tem um item ali Que a gente arranca Galera Sai arrancando tudo dele Cara Tudo que for possível Você extrair É assim que você farma Que você farma Tá Mas Eu aconselho você fazer Rapaziada Se você for tentar matar ele Tenta matar ele no normal Ali Ou na dificuldade Mais avançada Pra você saber Se a sua build Vai tá boa Porque não adianta nada Eu perder mal tempo Farmando Né Farmando Pra roubar Nossa build Deixar ela forte E matar um NPC No modo fácil No caso No modo história Tá Então Isso aqui rapaziada Isso aqui É só pra vocês ver Que É muito fácil Você farmar Tá Então Vamos Ver se a gente consegue Matar ele rápido Aqui Aí a gente finaliza Aqui A gente tem que tirar Nos pontos fracos Dele Acho que é ali Da cabeça Ali Galera Tá vendo E aí a gente matou Praticamente um tirano Alpha Muito fácil Você tá vendo aqui Você vai recolher Todos os itens Do tirânico Alpha Isso pra você Farmar Pra você juntar Recurso Cara É muito importante Rapaziada Isso vai ajudar Demais Tá Toma cuidado Que tem uns NPC Aqui do lado Aqui Tá Então Caso você É pra pensar Que tá no modo história Né mano Então Você volta pro normal E aí você deixa Ativação aqui Normal Pode ser que os caras Retirem isso Né Durante o combate Ali você não vai conseguir Trocar a dificuldade Perfeito E aí todos os itens Que você farmou Do tirânico Aqui E praticamente Você pega Tá vendo Fica esses NPC Chato aqui Só cair Você é isso Dá um Estiro Na Gaia Do Do chifro Do lord Aqui É que Essa build Aqui na Falta o par Tá rapaziada Ela não tá Tão boa Assim Então No modo normal Pra cima No modo normal Você consegue Você vai ter Dependendo do NPC Você vai ter Um pouco De dificuldade Mas Você consegue De boa Deixa eu ver Se tem mais Item aqui Do tirânico Eu acho que Não tem mais Item Deixa eu Mano Dá pra Matar Essa galhada Aqui Senão ele vai Eles vão ficar Enchendo o saco Cara Eles atiram Bola de fogo Então Tá vendo E aí ele sai correndo E aí eles param De encher o saco Aqui E aí você continua A extrair os itens Do Do tirânico Que você pegou Por isso que é sempre bom Você tentar zerar A máquina Tenta Toda a máquina Não importa qual seja Tenta Tenta extrair Todos os recursos Dela Igual Essa aqui Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Tá vendo Tenta Não sai matando Logo de cara Tenta extrair Todos os itens Pra você conseguir Farmar É desse jeito Que você farma XP Você farma Recurso Tá vendo Ela vai cair Aí E aí você sai Farmando tudo Tenta extrair Tudo Pronto Eu praticamente Eu zerei a máquina Tá vendo É desse jeito Que você farma Item No caso Das máquinas Muito simples Fácil Você pode perder Um tempinho Ali Não sai Matando Logo a máquina Porque senão Às vezes você perde Um recurso E aí já era Rapaziada Não tem segredo Tá Então Só pra gente Só pra gente Como é que fala Só pra gente Fazer uma resumida Se você chegar Aqui durante o dia Estiver jogando No modo normal E o tirânico Aqui Ele não for O alfa Você troca A dificuldade Certo Você troca A dificuldade Coloca no muito Difícil Deixa eu ver aqui Tá no modo normal Você coloca no muito Difícil Se você não Chegou aqui Trocou Muito difícil Foi lá E voltou Tá durante o dia E não for o alfa Você avança Você vem um pouquinho Mais pra frente Aqui Vai ter esse abrigo Aqui Deixa eu usar como referência Que esse lança ardente Tem um abrigo E aqui tem a opção De você trocar a hora Então você troca Pra noite Você coloca de madrugada E aí você volta Aqui novamente Tá Ou você pode fazer isso Sem trocar dificuldade E aí você vem aqui Do mesmo jeito Tá Você tem essas duas opções Eu garanto pra você Que vai aparecer aqui O modo tirânico Tá No caso O alfa Pra mim apareceu Eu acho que pode ser Não Eu acho que não Ah Você tá no nível mais alto Você já Você já consegue encontrar Eu não creio isso Tá Eu acho que mesmo Se você tiver um pouquinho Mais baixo ali No seu nível Você consegue trocar ali Pro tirânico simples Pro alfa Beleza Então família Novamente agradecendo O Gui E o Jackson É Ajudaram demais Aí com essa dica Então você que tiver Com dificuldade De encontrar qualquer tipo De máquina Seja ela alfa Tá Pra você conseguir Qualquer equipamento Aí Pra fazer a melhoria Tá É só fazer esse esquema aí Tá Eu sei que o vídeo Ficou um pouco longo Mas eu tinha que mostrar Certinho Passar a dica Correta Tá Pra vocês Não ter dificuldade Depois Caso ajudou Rapaziada Deixa aí nos comentários Se ajudou Agradece a rapaziada Lá Manda um salve Pro Jackson Pro Gui Pro moleque Foi muito importante Aí Beleza Então Eu espero que tenha ajudado Família Muito obrigado Tá Fica todo mundo Com Deus Deixa aquele like Monstro Que é a forma Que vocês podem Estar retribuindo Aqui o canal Beleza Se você for novo Aqui Já se inscreve Pra você não perder As próximas dicas Então Fica todo mundo Com Deus Forte abraço E já vem aquela máquina Encher o saco É nóis Que vocês podem Tchau Obrigado.